Boa tarde, senhores, dando início à sessão do dia 27 da segunda turma ordinária da terceira câmara, terceira sessão. Boa tarde, na verdade, doutor Vinícius. Boa tarde, boa tarde a todos. Doutor Walker. Boa tarde a todos. Doutor Jorge. Boa tarde, querido Vinícius. Boa tarde a todos. Doutor José Renato. Boa tarde a todos. Doutora Larissa. Boa tarde a todos. Doutor Rafael. Boa tarde a todos. Doutora Denise. Boa tarde a todos. Bom, vamos começar fazendo uma... vou começar a sessão fazendo... A retificação da ata de junho de 2021 relativa aos processos 10-283-902-814-2012-57, 10-283-902-812-2012-68, 10-282-902-810-2012-79, 10-283-902-808-2012-08 e 10-283-902-806-2012-19. Todos eles é da empresa Bic Amazônia. O que aconteceu com esses processos é que a gente anotou, foi anotado por esse presidente o resultado com maioria de votos, quando na verdade era por unanimidade de votos. Então, estou fazendo constar que para todos esses processos foi... o resultado é o seguinte, acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar aprovimento parcial ao recurso para reconhecer a exclusão do ICMS destacado da base de cálculo do PIS e da COFIS. Ok, senhores. Apenas uma retificação de ata para depois poder fazer constar e possibilitar o andamento do procedimento de formalização dos acordos. Bom, após esse probleminha resolvido, vamos passar para o item 11 da pauta da relatória do doutor José Renato. Haverá sustentação oral. Eu peço que a Fabiana convoque a patrona, na verdade, que é a Diana Alves. Ok, presidente, irei fazer a convocação. Zé Renato, aqui está 11, 15, 39 e 40. Eles estão separados aqui em espaços físicos. Mas é a mesma coisa? É a mesma coisa, presidente. Ah, eu acho que é porque são repetitivos, né? É, isso. Esse 2011-68, que é o primeiro aí, o número 11, ele é repetitivo, né? Só que os outros são iguais e tem mais itens do que esse. Esse aqui tem, se eu não me engano, são dois itens a menos de insumos. Os outros abarcam os itens que já estão nele aqui e tem alguns mais. Só que os outros são todos iguais. Tá, e os outros que você fala, 39 e 40? Isso. Tá, então você prefere começar no 39 e 40? 39 ou 40? Pode ser o 39 ou 40, qualquer um dos dois. Eu prefiro pegar esses que tem mais, mais, o que se fala? Itens. Mais itens. Porque aí os outros itens a gente já consegue eliminar, né? Na verdade, a gente vai ter julgado, se a gente julgar com todos. Eu vou pedir... Boa tarde, doutor. Tudo bem? Não estou te ouvindo. Não dá para ouvir para a senhora. Me ouve agora? Sim. Agora sim. O vídeo está cortando a metade da sua testa, doutora. Na tela. Agora está bom. Melhorou? Melhorou. Larissa, não tem nada a ver com isso, mas eu queria só que você me lembrasse, no momento oportuno, quando eu estiver gravando, porque é coisa administrativa, para eu falar sobre as formalizações e os problemas repetitivos. Aqueles problemas que a gente já discutiu, nós dois. E que a gente passou para... Você sabe de que ele ficou falando, né? Tá? Eu me lembrei agora, que eu vi o repetitivo, eu me lembrei e ficou faltando isso. Tá bom? Faz essa gentileza, porque senão vai passar e eu vou esquecer. Eu não gostaria de esquecer. Bom, doutora, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Conversando com o relator, ele me falou que o item 39 e 40, 39 e o item 40, provavelmente ele vai começar com 39, não é isso, doutor Zé Renato? Exato. Ele contempla todos os insumos, os insumos que também estão sendo discutidos nos itens 11, que é paradigma do 12 a 14, e o item 15, que é 16 a 25, que tem menos insumos. E no item 40 parece que é igual ao 39. Isso. A senhora pretende fazer quatro sustentações ou pretende fazer uma sustentação contemplando tudo? Se eu puder fazer uma só, do item 39, que é o mais completo, pode ser por mim. Então, tá bom. Eu que agradeço. Doutor Zé Renato, deixa eu dar com a palavra. Item 39, processo 2010-51, frigorífico, uma bela. Ok. Bom, relatório é curtinho? Vamos lá. Recurso voluntário interposto contra a decisão que, por unanimidade de votos, julgou improcedente em parte a manifestação de conformidade para afastar o pedido de dilação provatória e manter as glosas em relações aos alugues de máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica, armazenagem e frete na operação de venda, valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural, aquisição de bens para produção de carne e cirros derivados, frete sobre aquisição de suínos e lenha utilizada no processo produtivo da empresa. A recorrente de sede recursal, em apertada, traz os argumentos aqui abaixo, princípio da verdade material, crédito de compras e insumos, a própria patrona vai defender, vai falar na sustentação oral, vou deixar para aquela. E esse, basicamente, é o relatório, presidente. Está sem som, presidente. O senhor está sem som, presidente. Eu desisto desse negócio de ficar ligando e desligando, é melhor deixar ligado mesmo. Doutora, são 14 horas e 49 minutos, eu passo a palavra à senhora e 15 minutos regimentais. Obrigada. Bom, bom dia a todos. Conforme já foi falado, todos esses processos são pedidos de ressarcimento e, consequente, pedido de compensação, referente a créditos de PIS-COFINS. E, ao serem analisados, foram efetuadas algumas glosas decorrente de algumas rúbricas. Então, eu vou ressaltar alguns pontos que a gente considera importantes, referente a algumas dessas glosas. Primeiro, eu queria pontuar que as questões que envolvem o crédito decorrente de insumo devem ser analisadas conforme a definição do conceito de insumo, que foi definida recentemente pelo STJ, no julgamento do repetitivo número 1, 221, 170. Naquela oportunidade, ficou definido que, para verificar se um bem ou serviço é ou não insumo, é preciso verificar a sua essencialidade ou relevância para o desenvolvimento da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte. Então, a nossa defesa toda vai ser nesse sentido do conceito de insumo. Primeiramente, sobre os fretes, eles devem ser, conforme eu já falei, analisados sobre esse conceito de insumos. E a legislação, aparentemente a PIS, ela prevê que o frete pago na compra de insumos que serão utilizados no processo produtivo da empresa podem ser acreditados, utilizando a alíquota integral. Esse frete específico, ele compõe o custo do insumo, mas ele tem que ser analisado numa sistemática diferente do insumo em si, não como o crédito presumido do insumo. Ele possui uma sistemática própria, inclusive ele decorre da própria legislação, que é o inciso segundo do artigo terceiro das leis do PIS e da COFINS. Então, sendo assim, sabendo que o insumo é um dos principais insumos utilizados no processo produtivo da empresa, não há que se falar, não há dúvidas de que o frete para a compra desse insumo ele é essencial e relevante para a atividade econômica da empresa. E, portanto, o frete, o crédito decorrente desse frete, deve ser integral. Inclusive, tem até uma solução de consulta da Receita Federal nesse sentido, que é a solução número 79 de 2009, que foi colacionada no recurso. Eu queria ressaltar também que esse crédito não é o crédito que trata o inciso 9 do artigo 3º, não é um crédito de frete em si, é um crédito decorrente do insumo. Bom, a próxima rúbrica é referente aos créditos de aquisição de bens não caracterizados como insumo. Bom, em relação aos bens utilizados como insumos, foram glosados itens que, segundo a fiscalização, eles não estão previstos em lei como creditáveis, ou porque eles não se configuram como insumos. O entendimento foi de que eles não estariam diretamente relacionados à atividade da empresa, aplicados ou consumidos na fabricação do produto ou no serviço prestado. Esse tópico, basicamente, ele se refere a três tipos de bens, que seria materiais de embalagem, combustíveis para caldeiras, e outros insumos utilizados na fabricação de alimento para animais. Sobre os bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviço e na produção, desculpa, esse aproveitamento de crédito, ele também está previsto naquele mesmo inciso 2º do artigo 3º das leis do PIS e da COFINS. Por quê? São insumos, são bens, ou o artigo ele expressamente prevê que é possível se acreditar de bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação dos bens ou produtos destinados à venda. O termo insumo, conforme foi destacado pela própria delegacia julgadora no acórdão recorrido, é que tudo que for aplicado, tanto direta quanto indiretamente, na produção dos produtos e serviços. A recorrente à pessoa jurídica que atua no ramo da criação, abate, fabricação e comercialização de produtos agropecuários. Então, esses materiais de embalagem, os combustíveis e os demais insumos que são utilizados na fabricação de alimentos para os animais são essenciais e são imprescindíveis para o processo produtivo dela. Não tem como falar em processo produtivo, em atividade, sem falar desse tipo de material. Inclusive, nesse sentido, a gente também colacionou um acordo, um proferido pelo próprio CARF, em que ficou decidido que a embalagem de apresentação é elemento, é diretamente responsável pela produção dos produtos destinados à venda, e possibilitando, então, o crédito do PIS e da COFINS. E nesse mesmo julgamento, também ficou decidido que os combustíveis e lubrificantes utilizados no consumo também geram direito ao crédito. A próxima rúbrica são os aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica. Sobre esse item, a glossa também foi justificada por não ter uma previsão expressa para acreditamento. Só que esses gastos, eles geram, sim, direito ao crédito também por conta desse conceito de insumos. Eles são serviços essenciais à atividade da empresa. E entram no conceito que eu já falei, né, referente à essencialidade para a atividade da empresa. Sobre esse tópico, a gente também colacionou um acordo no recurso que trata justamente do serviço de locação de veículos. Naquela oportunidade, foi decidido que os pagamentos referentes à aquisição de serviços de terraplanagem, topografia e outros, bem assim, a locação de máquinas, equipamentos e veículos, conferem direito aos créditos de COFINS, porque esses serviços são aplicados ou consumidos diretamente na produção dos bens destinados à venda. A próxima rúbrica, que eu gostaria de trazer alguns pontos, é sobre a questão das despesas, tanto de armazenagem como de frete na operação da recorrente. Os fretes sobre transferência, eles não são meras transferências dos produtos acabados entre as filiais da empresa, como parece da leitura pelo relato da fiscalização. Na verdade, as mercadorias, objetos desse frete, elas são transferidas da filial da empresa com a finalidade exclusiva de venda. Então, essas mercadorias, elas já têm uma destinação específica para o bem. Ou seja, são transferências de produtos acabados entre o estabelecimento produtor e o estabelecimento distribuidor da mesma pessoa jurídica. Então, o direito do crédito de FIS e COFINS sobre os valores pagos a esse título, a esse frete, ele decorre expressamente da lei. No artigo 15, inciso 2º, com o lado com o artigo 3º, inciso 9º da Lei 10.833, de 2003. Esse assunto referente ao frete é um assunto que gera bastante dúvida. Então, a Receita, ela já se posicionou falando exatamente quais são os fretes que geram direito ao crédito. É possível encontrar essa definição na solução de consulta, número 71 e na 242, de 2005. Basicamente, tanto com base na lei e nessas soluções, a gente percebe que podem ser creditados, dão direito ao crédito do FIS e da COFINS, os valores de frete sobre operação de venda de bens adquiridos para revenda, aquisição de bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviço e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, transferência de produtos acabados entre o estabelecimento produtor e o distribuidor da mesma pessoa, serviço de transporte de insumo de um estabelecimento ao outro da mesma pessoa jurídica e transporte de estabelecimento ao outro da mesma pessoa de insumos adquiridos de terceiro, quando o ônus for suportado pelo adquirente. Com isso, com essa, com, de acordo com a lei, com essas soluções de consulta, a gente percebe que nenhuma das glosas de frete deveriam ser mantidas, pois esses créditos foram apropriados nos exatos termos da lei que regulamenta essa questão. Outro ponto também é referente à armazenagem. Quando acontece a venda de uma mercadoria, normalmente ela deixa a loja para ser entregue ao cliente e não é lógico você pensar que uma mercadoria sai, vai para um estabelecimento ser armazenada para depois ser entregue para o consumidor, para o cliente, consumidor não. Então, quando a gente fala em direito a crédito de despesa com armazenagem, é justamente na operação, na hipótese em que as mercadorias são armazenadas no centro de distribuição das empresas e de lá elas são encaminhadas às lojas ou aos clientes finais. Nesse sentido, também tem uma decisão do CARF, que já pacificou o entendimento de ser legítimo esse acreditamento. A gente colacionou também o acórdão no nosso recurso. E sobre os fretes de transferência de matéria-prima entre estabelecimentos industriais e deixes para os estabelecimentos comerciais da mesma pessoa jurídica e frete-gastos na movimentação de insumos no processo Fabril também geram direito a crédito por entrarem no conceito de insumo, conforme já falaram. Bom, então são vários tipos de frete, mas basicamente para todos eles existe uma previsão, tem a previsão legal e por isso que o acreditamento não deve ser glosado. A próxima rúbrica é referente ao crédito presumido da agroindústria. Bom, dos valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural, teve um equívoco na análise desse tópico. A fiscalização está tratando duas situações como se fossem a mesma. A primeira situação é a recorrente, ela remete leitões que são da sua propriedade para parceiros criadores. Esses parceiros criadores, eles vão criar os leitões. Então, eles vão fazer todo o processo de engorda desses leitões, vão ficar com os leitões por um tempo e até que eles fiquem adultos. Quando os leitões ficam adultos, eles devolvem uma parte desses leitões para a empresa e eles retém, eles ficam com parte deles como da ação em pagamento. Então, essa é a primeira situação. Depois que ele devolveu uma parte e ficou com uma parte, acabou a relação comercial. Essa é uma relação comercial. A segunda relação comercial, ela vem depois. Esses parceiros, eles têm, os leitões são da propriedade deles. Então, depois eles podem vender tanto para a recorrente como para qualquer outra empresa. E a recorrente, de fato, compra esses leitões dos parceiros. Então, essa é uma segunda situação, relação comercial. E a compra desses leitões, ela tem direito ao crédito presumido de 60%, porque é a aquisição de leitão de produtores rurais de pessoa física. Não tem que se falar em remuneração, em bonificação, porque são duas situações diferentes. A próxima rúbrica é referente ao crédito nas acusições de bens para a produção de carne e seus derivados. Nesse caso, as alíquotas a serem aplicadas, ela tem que ser a alíquota de 60%. Por quê? Independente do tipo de insumo que a empresa adquire, pode ser insumo vegetal, soja, pode ser derivado, não importa o tipo, o produto que ela vai adquirir como insumo. Ela é um produtor final, ela é um produtor que comercializa produto de origem animal. Então, é por isso que a alíquota do crédito é de 60%. Inclusive, a Receita, ela explicou exatamente isso no processo de consulta número 134 de 2009, que nesses casos, o ponto crucial do crédito da agroindústria é a modalidade dos bens comercializados e não a natureza dos insumos adquiridos. Então, já que a empresa fabrica produto de origem animal, o direito do crédito é o de 60%. E, por último, eu vou só pontuar uma questão referente à lenha, que ela é utilizada no processo produtivo da empresa. Não tem como falar em processo produtivo em atividade sem a lenha. Essa lenha é um material que é utilizado na produção do vapor em uma das etapas da produção da ração. Se a gente está falando em agroindústria, em comercialização de carne, de animais, então, a produção da ração, ela, de fato, faz parte do processo produtivo da empresa. Então, essa lenha que é utilizada em uma das etapas da produção dessa ração, ela é um combustível para efeito do aproveitamento do crédito. E, basicamente, são essas as ponderações que eu gostaria de fazer e razão pela qual a recorrente pede provimento do seu recurso. Obrigada. Eu agradeço, patrona, passo a palavra ao relator. Bom, vamos lá. Vamos lá. recurso voluntário tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade e dele tome conhecimento para eliminar a nulidade do acordo recorrido. Conforme sinteticamente explicitado anteriormente, a recorrente alegou que, caso a empresa coste documentos em momento posterior à apresentação de alguma manifestação de conformidade, esses deverão ser analisados em obediência ao princípio da verdade material dos fatos e que, diante do equívoco do acordo recorrido ao entender pelo não conhecimento de provas documentais acostadas aos autos após a manifestação de conformidade, requer a anulação do acordo recorrido para que o julgador a cor analise com base nos documentos acostados aos autos o direito creditor da recorrida. tem início registros que a decisão recorrida acertadamente manifestou seu entendimento sobre o pedido de dilação probatória preteado pela recorrente nos termos do parágrafo 4º do artigo 16 de 70235. Quem impõe a apresentação de provas sobre pena de inclusão foi o momento da apresentação da defesa respeitada as exceções previstas no referido dispositivo. Contudo, o pedido... Zé, só um minuto. A doutora está com o áudio ligado? Desculpa, vou desligar. É porque estou fazendo um barulho... É que está dando uma época. É. Tá, obrigado, desculpa. Como eu estou gravando, eu estou vendo um barulho estranho. Ok. Contudo, o prolixo pedido de nulidade arruído pela recorrente é totalmente inócuo e desprovido de fundamento jurídico, posto que não houve juntada de documentos após o proferimento da decisão de primeira distância. Tampouco, a DRJ deixou de analisar qualquer documento juntado em seguida de sua defesa. Ou seja, trata-se de pedido totalmente dissociado da realidade fática e consensual, razão pela qual afasta suas pretensões. Posso seguir? Pode. Mérito. O cerne de litígio envolve o conselho de insumos para fins de apuração do crédito físico-fins, um regime não cumulativo previsto na 10. 637-10833 e o crédito presumido previsto na 10. 925 de 2004. Aí aqui eu venho com o conceito de insumos, tá? Que a gente já tem debatido muito, essencialidade, aqueles que você já tem relevância, aqueles que eu sempre uso, tá? As conclusões acima descritas em grande parte já faziam parte do meu entendimento e depois com o STJ tem que ser observado a sua totalidade. Feitas essas considerações, passa a análise específica do ponto controvertido suscitado pela recorrente em seu recurso relacionado aos itens explosados pela fiscalização. Crédito sobre compras de insumo, frete na compra do insumo. Nos termos do despacho decisório, A fiscalização reconheceu o direito da recorrente acreditar-se sobre as despesas com frete na aquisição dos suínos, não através da utilização da líquida básica, mas sim pelos percentuais do crédito presumido. A DRJ, por sua vez, manteve a glosa por entender que o frete está associado ao produto adquirido e, tratando-se de operações vinculadas às aquisições de pessoa física ou cooperativas, passíveis de crédito presumido das atividades agroindustriais, devem ser apropriadas nesta mesma rúdica. A recorrente, em sentido contrário ao entendimento da fiscalização e da DRJ, pleiteia o creditamento pela líquida base das contribuições, alegando que restou comprovado que o frete pago pelo adquirente na aquisição dos insumos integra o custo de aquisição destes bens, podendo, portanto, ser utilizado como crédito integral a ser despontado na contribuição de piscis, PASEP e COFINS, pouco importando qual o tipo de insumo adquirido, razão pela qual o referente do acordo recorrido deve ser reformado. Primeiramente, a ligação trazida pela recorrente não lhe favorece, por isso, se o frete integra o custo de aquisição e o produto adquirido gera crédito presumido, não há que se falar em crédito na modalidade básica prevista na 10.637 e 10.833. Na verdade, a alegação deveria ser de que o frete não integra o custo da aquisição e que as despesas com frete foram tributadas com alíquota básica, gerando assim o direito perseguido pela contribuinte. Entretanto, como não há nos altos provas demonstrando que o frete foi tributado através da alíquota básica do regime não cumulativo, correto o procedimento da fiscalização corroborado pela DRJ. Assim, afasta-se as pretensões da recorrente. Doutor, vamos para a deliberação desse primeiro item. Senhores, em deliberação, pode passar ao voto. Vinícius? Correto. O Alcarraújo. Relator. Doutor Jorge. Comando. Doutora Larissa. Com relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Com o relator, presidente. Desculpa, doutora Denise. Agora, acompanho o relator. Só uma coisa, o Zé, você botou aqui, na verdade, a alegação deve ser feita que o frete não entrega o curso de aquisição. que a gente pensa que o frete foram tributados com alíquota básica. Veja, ela mesmo, na verdade, eu estou com dificuldade com essa tua frase aqui, no meio do período. porque ela mesmo fala que esse frete é de aquisição de produtos que geram crédito presumido. A alegação dela, não tem nada que eu fosse aqui, a alegação dela qual é? é que independentemente de ser o frete que gera o frete de um insumo que gera crédito presumido, esse frete deveria gerar crédito básico. É isso que ela está falando, né? Então, eu não entendi por que você quer dizer com isso. Na verdade, eu fiquei na dúvida o que você quer dizer com isso aqui, porque aí acabou falando que então não tem prova. não é que seja prova, é uma questão de direito. A pergunta é o frete que é o frete para transporte de insumos que gera direito ao crédito presumido. Ele gera que tipo de crédito o frete? Crédito básico ou crédito presumido? Não é essa? Isso. É que eu tentei dizer que na verdade ela deveria ter falado de outra forma. e realmente está um pouco fora do contexto isso aqui. É porque eu entendi o que o Zé quis dizer. Então me explica, eu realmente não entendi. É porque a gente tem uma linha aqui que o frete é totalmente dissociado da aquisição do produto. A gente defende o crédito. A gente tem a questão da aquisição de insumos monofásico, alíquota zero. Então o frete para a gente que vota ele é totalmente dissociado do produto. Então acho que foi isso que o Zé quis dizer. E essa pelo que eu vi lá essa foi a intenção do contribuinte. Ele adquiriu ele teve uma operação aqui presumido só que ele quer tomar o crédito básico no frete. Só que pelo que eu estava vendo na alegação do contribuinte ele fala que o frete está associado. Se ele está associado ao produto se você tomou presumido você não pode tomar básico. Você entendeu? Acho que o Zé tentou dizer o seguinte você deveria ter alegado que o frete aqui não está associado ao produto. A tributação do PIS da Pofim sobre o frete foi básica embora o produto tenha sido pelo presumido. É basicamente isso. pode se tirar ali não tem problema algum. Eu também acho que não tem problema mas obrigado. Não vou deixar de votar e nem vou falar pelas conclusões. A minha preocupação só é gerar depois um embargo falando que há algo contraditório ou meio obscuro. É, retira. Eu retiro isso aqui. Mas eu acho que a linha foi essa. Não posso terminar? Eu particularmente não tinha entendido. Não, posso falar que é que assim eu agradeço o Walker pela intervenção. Agradeço o Walker pela intervenção. Eu já ia chegar nesse segundo ponto porque assim este é um crédito que geralmente eu dou. Você pode ver nos meus votos que é uma posição minha porque eu dissocio o crédito do produto. e aqui na verdade se tivesse provas eu daria mas para mim não existe a prova desse crédito. Então e esse pedaço aqui realmente está fora eu vou tirar ele não influi em nenhuma coisa do voto e continua da mesma forma. se não fosse tirar talvez tivesse que botar pelas conclusões porque para mim esse tipo de frete é absolutamente ligado ao insumo. Tudo bem já tirei. O presidente só para esclarecer então nós já temos a preliminar de nulidade e o primeiro insumo. só isso? Isso. Agora então tá foi negado por unanimidade vamos ao crédito de aquisições de bens não caracterizados como insumo ele tem 3.2 Perfeito. Nesse tópico a recorrente alega em síntese apertada que não há dúvidas que o material de embalagem combustíveis para caldeia e demais insumos utilizados na fabricação de alimentos para animais são essenciais e imprescindíveis para o processo produtivo da empresa recorrente a respeito do assunto a fiscalização assim se pronunciou até que a 35 da fiscalização foram efetuados os itens para os quais não há previsão legal no acreditamento ou não se configuram com insumos foram estarem intrinsecamente relacionados à atividade e não serem aplicados ou consumidos diretamente na fabricação do produto ou no serviço prestado assistência médica bonificações de cooperativa manutenção e conservação de máquinas do setor administrativo e locação de veículos em relação ao material de embalagem constata-se que a fiscalização não realizou a glosa sobre esse item na medida em que a planilha de folhas 270-271 elenca itens totalmente diferentes e que não foram especificamente contestados pela recorrente razão pela qual afasta-se as pretensões da recorrente afasta-se as suas pretensões a própria decisão da DRJ não trata da glosa relativa ao material de embalagem já em relação ao combustível para a caldeira a lenha será analisada em tópico posterior então aqui eu estou afastando a alegação dela porque não falou nada dele entendeu então na verdade você não está conhecendo por falta de sucumbência de interesse na verdade interesse de agir interesse de recursal veja se não há glosas sobre essa rubrica qual o interesse recursal que ela tem é não é interesse recursal é porque eu lembro o interesse é necessidade e adequação é que como ela utilizou o o a DRJ falou sobre isso a DRJ ela a DRJ só a própria DRJ não trata da glosa relativa ao material de embalagem porque não estava não está não está glosado entendeu então não conhece não mas peraí vamos lá aqui a gente está deliberando ainda não está deliberado vamos lá o que vocês acham posso passar o voto então como é que você vota então já que ninguém quer falar não eu quero falar quero falar é porque tem outros itens aí né que não foram contestados especificamente é por isso ela só usou o tópico ela não falou de item por item ela ela fala do material de embalagem mas de fato na decisão da DRJ não tem eu estou vendo aqui no despacho decisório também não tem tem só um parágrafo falando materiais de embalagem não sei o que mas se você pegar as planilhas lá não tem esses itens e os itens que foram especificados pela fiscalização ela não contestou pode-se não conhecer da questão do material de embalagem por falta de de sucumbência e negar o restante por alegações genéricas é uma uma saída né é pode ser é porque a contestação dela foi bem pelo tópico mesmo né e ela tratou muito da questão da embalagem em si então realmente pode ser genérico as alegações genéricas e não conhecer com relação a embalagem por falta de interesse recursal ok posso então colher os votos então vamos lá doutor doutor Vinícius com relator ok doutor Alcar Araújo com relator doutor Jorge Abud com relator doutora Larissa com relator doutor Rafael com relator presidente doutora Denise com relator presidente eu também voto com relator então não foi conhecido não foi conhecido na matéria referente a embalagem né que eu não ouvi a glosa não teve interesse postal e quantas demais foi negado provimento né pela alegação geral isso ok então vamos agora para aluguéis de máquinas e equipamentos locados pela pessoa jurídica e tem 3.3 o despacho decisório usou os créditos apurados pela recorrente por total ausência de previsão para tomada de créditos vinculados ao aluguel de veículos pode continuar por sua vez a recorrente alega que os gastos com alocação de veículos pagos a pessoa jurídica geram direito ao desconto de crédito físico jurídica de prédios máquinas e equipamentos conforme artigo 3.4 da 10.833 10.637 ao que parece a recorrente confundiu os conceitos de máquina e equipamentos ao compará-los com veículos utilizados para transporte de pessoas bens totalmente distintos que não se confundem entre si considerando que cada um possui sua finalidade com efeito máquina é um conjunto de peças capazes de produzir movimento ou corromulação ou corromulação em uma forma de energia para executar um trabalho equipamento é qualquer máquina aparelho ou ferramenta utilizada no trabalho para dar apoio às pessoas e veículo é qualquer meio usado para transportar ou conduzir pessoas animais ou coisas de um lugar para o outro nesse cenário constatado a diferença entre os bens anteriores listados verifica-se que o inciso 4 do artigo 3º da 10.637 limita o crédito aos alugueis de máquinas e equipamentos aliás a recorrente sequer gastou uma linha para demonstrar a utilidade dos veículos em sua atividade empresarial corroborando ainda mais o acertado o acertado da fiscalização o acerto da fiscalização assim mantém-se as brosas certo posso ir em frente vamos voltar está sem som presidente desculpa esse negócio de ficar sem som não dá não dá muito certo não doutor vamos para a deliberação alguém quer fazer alguma observação passa a palavra então doutor qualquer araújo vinícius doutor vinícius é porque qualquer araújo vai a gente falar primeiro doutor vinícius correlator eu estou preparando que ele vai fazer concurso vai passar vai virar conselheiro e vai ser o primeiro vai ser o decano doutor então foi mantida a glosa e tem 3.4 de armazenagem e frete na operação de venda a questão sobre a análise de respeito ao frete em produtos acabados entre estabelecimentos da empresa tanto a fiscalização quanto a DRJ mantiveram a glosa por entender que referida a despesa não estaria relacionada ao frete na operação mas a simples transferência é intercompany a recorrente alega que não merece prosperar ou ver o acordo recorrido em relação aos fretes sobre a transferência haja vista que as mercadorias ou objetos dos fretes em análise são transferidas para as filiais com a finalidade única e exclusiva de venda ou seja referidas mercadorias possuíam destinação específica aos clientes as normas de regência permitem o acreditamento das contribuições não cumulativas sobre frete pago quando o serviço de transporte quando utilizado como insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem destinado à venda com base no inciso 2 do artigo 3 da 10.617.1833 e 2 sobre os fretes na operação de venda quando o ônus for suportado pelo vendedor conforme o artigo 3 9.15.2 da 10.833 há também direito ao crédito sobre despesas com fretes pagos a pessoas jurídicas quando o custo do serviço suportado pelo adquirente é apropriado ao custo da aquisição de um bem utilizado como insumo ou de um bem para a revenda bem como de fretes pagos à pessoa jurídica para transporte de insumos ou produtos inacabados entre estabelecimentos dentro do contexto do processo produtivo da pessoa jurídica referida despesa qual seja transferência do produto acabado para o centro de distribuição se equipara à operação de venda posto que sua remessa ao centro distribuição é para comercialização do produto produzido assim reverte-se a dose em relação a fretes de produtos acabados ok tá deliberação senhores doutor Vinícius sobre divergência entendo que o conceito de venda nesse caso não tem que se tomar só um minutinho tem alguma coisa tem algum microfone que tá dando tô achando que esse teu fone ô Zé você tá ouvindo não tá óbvio por isso que eu tô te ligando o meu achando que era o meu eu tirei aqui o microfone tá tá melhor chegado gente na sala assim compartilhando é não é aqui não tá então vamos lá tu tirou o fone tirei o fone tô falando do microfone do aparelho agora tá vamos ver se é se é isso se não for volta lá com o fone vai desculpa Vinícius só por causa da gravação se não fica ruim a gravação abre essa igual que deve estar vendo isso aí vai pode continuar Vinícius desculpa eu abro a divergência você já conhece minha posição eu entendo que operação de venda é um conceito restrito mais restrito tem que haver a mudança de titularidade no caso as mercadorias estão sendo transportadas para o mesmo CNPJ mesma pessoa jurídica então não há transferência de titularidade portanto não há operação de venda então abre o divergente não é não é não é o seu não é o seu fone não ok então doutor Vinícius abriu a divergência passo ao doutor Walker Araújo com a divergência qualquer com a divergência doutor Jorge Abudia o melhor eu vou fazer aqui com ela sua ok doutor doutor Larissa com a divergência pelas mesmas razões essencial mudança de titularidade ok doutor Rafael voto com o relator presidente relator Rafael doutora Denise eu voto pela divergência eu também voto com a divergência como a gente já tem já é uma matéria que a gente já tá votando já há um tempo aí caramba não podia ter isso espero que eu não ah bom não tem nada não tem nada escrito tá eu também voto com a divergência me diga uma coisa senhores quem tem feito esses votos de produtos acabados você você Walker quem é que tem feito Vinícius Vinícius é você Vinícius o Vinícius tem votos excelentes a gente já tem votado isso pode terminar pode me dar também se quiser vir ao presidente vai ter aduana pra você lá isso caso tenha eu tô reservando você e o Alck e o coisa pras aduanas então tá então aqui a maioria maioria de votos não aquilo não de votos por maioria tinha quase certeza que ia ser maioria quem foi vencido aqui aqui foi vencido Jorge Rafael e Zé inverteram as duas relações na frente por um acabado entre estabelecimento pode continuar doutor pode continuar doutor tá sem som item 3.5 valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural nos termos do artigo do item 48 de espaço decisório constata-se que a fiscalização glosou os créditos pagos ao produtor rural por entender que os serviços correspondentes a remuneração paga a pessoa física atinente a produção de suínos engorda e na aquisição dos bens ou serviços utilizados em seu processo produtivo a saber o contribuinte apurou a maior parte do crédito presumido utilizado em percentual de 60% o que gera uma alíquota de 0,99 para PIS e 454 56 cofins as análises foram efetuadas com base na memória de cálculo conforme a documentação apresentada foi constatado que o crédito presumido está vinculado a aquisições de suínos milho a granel lenha e remuneração e bonificações apontadoras rurais os dois últimos pagos a pessoa física no caso da lenha utiliza-se como combustível na caldeira a direito de crédito presumido desde que atendidas as condições previstas na legislação nesse caso percentual de 35% de forma contrária o pagamento por serviços relacionados a produção de suínos ou seja serviços prestados que se consideram caracterizem como insumo dão direito ao crédito básico porém apenas ser prestados por pessoa jurídica os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em decorrência desta prestação de serviço correspondem a remuneração paga à pessoa física não concedendo o direito ao crédito da acumulatividade em relação a esses valores assim foram efetuadas as glosas dos valores pagos à pessoa física remuneração e bonificação de produtores rurais 2.2.2.8.5 em relação às exceções de suínos da NCM a direita ao crédito presumido para fins do cálculo presumido a aplicação da lei contra o terceiro aí busca a DRJ manteve a glosa realizada pela fiscalização sob a alegação de ausência de prova para comprovar que os pagamentos dessa operação não referiam a remunerações e bonificações destinadas a produtores rurais pessoas físicas para a prestação de serviços de produção de suínos em gorda se não vejamos esclarar esse direito passivo para o valor glosado refere-se à aquisição de suínos vivos destinados ao abate fazendo jus ao crédito presumido percentual de 60% inicialmente quero destacar que de acordo com o artigo 8 para o terceiro da 10.925 para aquisição de produtos de origem animal classificados no capítulo 1 da MCM no caso sumindo os livros a alíquota a ser aplicada correspondente a 35% da prevista para o PIS e para o COFINS e não 60% como pretende o sujeito passivo quanto à alegação de que os valores glosados não se referem a remunerações e bonificações a produtores rurais pessoas físicas como apontado no despacho decisório mas sim de pagamento pela aquisição de suínos vivos destinados ao abate vislumbra-se que tal situação não foi devidamente comprovada nos autos por meio de documentos e notas fiscais correspondentes a recorrente por sua vez diz que não há dúvidas de que faz juros ao crédito presumido no percentual de 60% quando da aquisição de leitões de produtores rurais pessoa física nos termos do artigo 8º 3.1 da 10.9.25 e que ao contrário do que afirma a fiscalização não se trata de remuneração e bonificações pagas ao produtor rural a título de prestação de serviços relacionados à produção de suínos pois conforme restou demonstrado trata-se de aquisição de suínos vivos destinados ao abate portanto fazendo jus ao crédito presumido ora em questão correta a decisão de piso posto que a recorrente não apresentou documentos para comprovar suas alegações e rebater os fundamentos utilizados pela pela fiscalização tanto pela fiscalização quanto pela DRJ para a manutenção da goza veja a decisão recorrida condicionou o direito da recorrente a apresentação de documentos contratos de notas entretanto é contribuinte para a manutenção inerte assim mantém-se a goza ok é doutor para a deliberação alguma observação então passo ao voto doutor Vinícius você está sem o áudio doutor Vinícius com relator com relator ok doutor Walker Araújo com relator doutor Jorge com relator doutora Larissa com relator com relator com relator presente doutora Denise com relator presente eu também voto com relator engraçado essa matéria não exatamente com porco mas eu tive esse problema com pinto novo pinto de um dia pinto de um dia isso aí é mas ali ali tinha um problema um pouquinho diferente porque tinha um contrato sim e rezava o contrato o cara isso tudo que você falou estava no contrato e aí eu tinha que primeiro desconsiderar o contrato porque na verdade para mim que de contrato era um contrato só assim para vamos dizer na minha visão fazer de conta que as coisas eram daquela forma mas nada mais era do que uma remuneração pelo trabalho aquela verticalização da produção só que aí só muda de pinto de um dia para leitão tá bom então aqui foi mantida a glosa por unanimidade crédito na aquisição de bens para produções de carne e seus derivados doutor neste ponto o cerne de litígio diz respeito ao percentual do crédito presumido utilizado para o compito do montante atribuído a fiscalização baseou-se na ideia de que o percentual do crédito deve ser determinado em função dos insumos adquiridos e não dos produtos fabricados vide trecho do despacho transcrito no tópico anterior esta questão já está sedimentada nesse conselho a teor da súmula CARF 157 o percentual da alíquota de crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal previstos nos artigos oitavo no artigo oitavo da lei 10925 será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo no caso presente os insumos adquiridos pela recorrente são suínos aves milhos e lenha os quais são empregados na produção de mercadoria de origem animal classificados nos capítulos dois cortes resultantes de abate de suínos e aves e dezesseis embutidos devendo assim ser admitida a porcentagem a porcentagem de sessenta por cento para o cálculo do crédito presumido ok aqui você está julgando percentual isso o crédito e que crédito é é exatamente sobre o que aliás eu fiquei na dúvida dessa lei mas isso não importa porque a gente está falando só do percentual doutor Vinícius bom liberação alguém quer alguma observação então passa a palavra doutor Vinícius com o relator doutor Walker com o relator doutor Jorge com o relator doutor Arias com o relator doutor Rafael com o relator doutora Denise com o relator também voto com o relator pode concluir seu voto doutor relator bom diante do exposto voto por rejeitar a preliminar de unidade no mérito por dar aí aqui tem aquela parte que eu não conheço né conhecer em parte lá aquela da embalagem é na embalagem e por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas em relação ao frete do produto acabado entre estabelecimentos da empresa e admitir a porcentagem de 60% o cálculo do crédito presumido na aquisição de suínos aves milho e lenha ficou meu voto ok agora vou ler o resultado final porque todos nós já botamos tudo tá não vou colher de novo o voto que seria totalmente inócuo refazer o acordo do mesmo colegiado na unidade de votos não conheci o pai do recurso que é aquela parte da das embalagens que não faziam a parte da parte conhecida ou na unidade de editar preliminar e numérico por maioria e dar parcel para o recurso para admitir a porcentagem de 60% para o cálculo que é presumido na aquisição de suínos aves milho e lenha vencidos Jorge Rafael e Zé e reverteram também as glosas em relação ao frete de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa designado Vinícius para redigir o voto vencedor quanto aos prédios quanto à questão dos prédios ficou clara a decisão doutora a senhora entendeu tem alguma dúvida o senhor podia por gentileza falar sobre a parte da lenha da lenha especificamente que é o que o só uma coisa Zé aqui é 60% para o cálculo do crédito presumido na decisão de suínos aves milho e lenha e lenha ah tá bom a lenha também perfeito a lenha você dá lenha para ele comer é isso? na verdade ela é utilizada lá como insumo na produção tá certo tudo bem ok senhores bom então esse mesmo doutora será que ficou ficou claro obrigada eu vou copiar esse resultado agora vamos lá esse aqui eu botei no 11 mas eu sei que não é o 11 o 11 não é tão completo esse aqui na verdade é o 49 não é isso? isso eu vou para ele peraí só um minutinho é o 39 é o 39 isso esse é o 39 que você disse que também é o 40 exato tá então eu copiei por 39 e 40 que são os processos finais 2010-51 e 2010-14 respectivamente bom agora vamos lá para o 11 para ver o que que tem de diferente no 11 só um minuto tá bom o 11 o que que não tem que parece que o 11 tem menos coisa pelo que você disse isso peraí que eu já vou fazer o meu protejamento a gente tem que deixar consignado o que não tem e depois anotar o resultado o resultado pode ser até igual mas a gente precisa deixar consignado o que não tem e o que não foi votado tá perfeito no 11 nós temos o 11 é o final o 11 68 o 11 paradigma ao 12 então o 11 tem que tirar o crédito sobre compras de insumos o frete na compra de insumos é isso 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 ah não tem o frete na compra de insumos isso frete na compra de insumos e crédito de aquisição de bens não caracterizados como insumos tá então o que você negou os dois isso exatamente então o resultado pode ser igual igual ok de resto de resto é a mesma coisa tá então eu tô copiando o resultado do 11 não é igual não não é igual não aqui tem a questão do material de embalagem que não tem nesse voto aí não é aí você vai conhecer tudo e vai negar e vai dar o parcial provimento isso é aqui só tira aquela questão da embalagem é que esses dois tópicos que eu falei aqui ele não fala de embalagem aqui não tem aqui não tem questão de embalagem aí não vai ter porque no outro lá tem não conhecimento né isso aqui você vai conhecer integral mas você vai você vai dar parcial do mesmo jeito do outro isso é isso aí tá bom então peraí deixa eu deixa eu refazer aqui a deixa eu refazer aqui a não rejeitar o treinamento aí no mérito isso aí fica assim a questão da isso tá certo agora esse 2010 2003 aqui é igual o 3940 pelo que eu vi do seu voto perfeito é exatamente igual só o 2009 e 68 ou 2011 e 68 que tem esses dois itens a menos mas o resultado é o mesmo só um minutinho eu tô ainda no 2011 e 68 que aí eu tirei a parte do conhecimento que foi conhecido porque não tem essa parte das embalagens das embalagens esse é paradigma para os demais então nesse ficou como rejeitou o preliminar e foi dado o percentual de 60% e foram vencidos você e os demais quanto a questão de datamento de produtos acabados isso perfeito copiando até o item 14 agora o item 15 que é o 2010 03 a resolução a decisão é igual identificada do 40 e 39 tá então ele tem o não conhecimento também tem peraí que eu tenho que pegar só um minutinho aí eu vou ter que copiar o outro tá esse é o é o 15 né isso tá esse 15 agora eu tô copiando pros seus repetitivos que ele é o paradigma exato só um minutinho pessoal hoje tá com tudo camisa azul aqui é verdade ela está no mundo azul hoje só o do do Rafael que eu não tenho certeza se é azul mas deve ser a gravata é é o que? cinza? azul ok então eu copiei para os demais eu já vou deixar mais claro então o resultado o resultado do 15 eu copiei por 16 a 25 do 16 a 25 isso a gente acaba com todos os Marbela doutora a senhora ficou com alguma dúvida não ficou claro agora obrigada nós agradecemos a presença e desejamos um bom dia para a senhora obrigada bom julgamento muito obrigado o próximo item da pauta o Vinícius quer me matar que eu sugeri ele para fazer o voto mas é que ele tem o voto pronto já o voto bom dele isso é tranquilo é por isso que eu olha só quem tem voto pronto dessas coisas cara é melhor pedir logo porque algum vai ficar então é melhor fazer logo que já tem pronto o Vinícius tem todos os votos prontos ah tem todos então tá bom todos rapaz aquela fotinho que vocês vocês botaram do Vinícius eu vou te falar deixa pra gente falar vamos falar disso em off vamos falar disso em off é melhor ou Fabiana vocês querem o intervalo ou já quer seguir bom intervalo é tem um intervalo e um seguir então vamos lá vamos a votação e aí vamos lá qual que é o próximo qual que é o próximo o próximo é Braskem ah vamos pro intervalo então intervalo Braskem então são é duas e quarenta e seis três e quarenta e seis é três horas tá quinze quatorze minutos tá bom né mas tá de um intervalo tá bom beleza Fabiana você pode interromper que é o próximo tá de um intervalo tá de um intervalo tá de um intervalo